Hum, seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social. Bruno Covas, prefeito da maior cidade do Brasil, morre aos 41 anos vítima de câncer. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Ploco Social, notícias começando. Oi, gente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, morreu na manhã deste domingo, às 8h20, aos 41 anos, em São Paulo, informou o perfil da prefeitura em nota. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e no fígado. Bruno deixa o filho Tomás, de 15 anos. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, centro de São Paulo, desde o último dia 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura. Na sexta-feira, 14, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado irreversível. Familiares e amigos permaneceram no hospital desde então. Nas últimas horas de vida, o prefeito recebeu sedativos e analgésicos para não sentir dor. Vários políticos de situação e oposição paulistas e de outras regiões do Brasil foram às redes sociais lamentar a morte desse jovem prefeito. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias. Desculpe, comenta, compartilha, se inscreve no canal,